Eu vou ponderar aqui então os quatro requisitos, aquilo que você tem que mostrar na sua petição inicial, se você quiser aumentar muito a chance de ter sucesso nessas medidas coercitivas. O primeiro requisito, o primeiro tópico que você vai abrir, juiz, essa medida é excepcional, eu não estou pedindo ela logo de entrada. Eu já tentei isso, 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 pondera tudo o que você tentou. Esse seria o primeiro requisito, o primeiro tópico lá da petição. O segundo, indícios de que o executado tem condições de pagar e não está pagando porque não quer. Aí você vai produzir prova lá do jeito que nós mostramos, já ata notarial, declaração de testemunha, print de rede social para mostrar que o cara está se furtando, que ele está de alguma forma, a exibição de documento, que ele está de alguma forma se furtando da execução. Terceiro ponto, pontuar lá no processo a postura processual do devedor. Até agora não apresentou nenhuma manifestação, ou todas as manifestações nítido caráter protelatório, fica peticionando toda hora no processo. Criando incidente infundado. Incidente infundado, alegando toda sorte de nulidade. Ou simplesmente está lá numa conduta passiva, todas as vezes que foi intimado. Inclusive eu sempre recomendo, antes de pedir essa medida, pede aquela famosa medida de intimação do devedor para que ele indique onde estão e quais são os seus bens. Forçar ele a ter uma conduta ativa. Se ele não se manifestar, pronto. Se ele negou isso, já é um indício grande. Já tem como pontuar. E o quarto requisito que você deve colocar lá na sua petição é mostrar a eficiência da medida e que ela é proporcional, que ela não é fora da razoabilidade. Eu acho que mostrando isso, não tem dúvida, né? que você vai conseguir aumentar muito a chance de ter seu pedido deferido.